E aí galerinha, aqui é o Guto do canal dos Irmãos Vita, e se você está nesse vídeo, é porque você está tentando crescer o seu YouTube e você não consegue, e você busca uma forma de fazer isso de maneira rápida, simples e prática. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comente no nosso vídeo e diga depois que você aplicar essas técnicas se você vai ou não vai crescer um pouco mais aí no seu perfil do YouTube. Então se liga galera, eu vou explicar para vocês sem mais delongas. O canal dos Irmãos Vita começou de uma forma despretensiosa, postando um vídeo ou outro das crianças se divertindo até a gente entrar na trend da Copa do Mundo. A partir do momento que a gente começou a criar vídeo de Copa do Mundo, como imprimir figurinha, como fazer figurinha, como achar figurinha de fundo diferente, o canal despontou. Em apenas um vídeo, a gente conseguiu 2 milhões e 500 mil visualizações, que é o vídeo do Pongo, Neymar e Vêncio Júnior Paquetá, e tantos outros. O primeiro vídeo que explodiu no canal foi como completar o álbum, colando a figurinha gigante, e tantos outros dessa forma. E eu digo qual foi a estratégia usada. Para você monetizar aqui no YouTube, você depende de 4 mil horas, mil inscritos, ou 10 milhões de visualizações no Reels. E aí é que está o pulo do gato. Como eu fiz o canal crescer? Na minha época, ainda não tinha as 10 milhões de visualizações do Reels, coisa que nós já temos aí no canal. Se você olhar, você vai ver que nós temos mais de 10 milhões de visualizações. Mas nós precisávamos de inscritos e de horas vistas. Então, como foi feito aqui no canal? Short. Ava do Short. Com temas relevantes. Procure na sua região qual tema está sendo mais falado e publique sobre esse tema no Short. Vídeos de 15 segundos, com uma música. Não se preocupe nesse momento com a monetização. O primeiro passo é conseguir inscrito. E a forma mais fácil de conseguir inscrito hoje aqui no YouTube são pelos vídeos Short. O seu alcance aumenta de forma absurda. Nós conseguimos quase 10 mil inscritos apenas com o vídeo do Pombo Neymar, Vinícius Júnior Paquetá. O nosso canal hoje está com 31.500 inscritos. E dia a dia, short a short postado. Short com 1.500 visualizações dá 10 inscritos. Short com 5.000 dá 50. Depende do tema, depende do assunto. E as pessoas vão chegando. Então, você faz chegar no seu canal. Através dos vídeos Shorts. Então, anota a dica aí. Dica número 1. Faça Shorts. 2, 3 por dia. Com temas relevantes. O que está se falando hoje? É Mundial do Flamengo. Então, nós vamos fazer Shorts sobre o Mundial do Flamengo. Vamos fazer Shorts sobre o Campeonato Estadual do Estado de vocês. E por aí vai. Beleza, Guto? Consegui os mil inscritos. Como que eu vou conseguir as 4.000 horas? Sendo que o Shorts não conta a hora. Simples, pessoal. O que vocês vão fazer? Criou a tua audiência? Responda a todos os comentários. Traga a sua audiência para uma fidelidade. E faça lives com a sua audiência. E comece a inserir alguns vídeos acima de um minuto. Para que essa audiência veja esses vídeos que são acima de um minuto. Feito isso, você consegue com uma live. Vamos supor que você faça uma live. E consiga 30 pessoas durante uma hora assistindo a sua live. 30 pessoas. Você já tem 30 horas. E aí você vai fazendo um vídeo curto. Chama a galera para ver o vídeo curto. Faz um shot que chama para aquele vídeo curto. E assim você vai acumulando as horas. O nosso canal conseguiu as 4.000 horas em 6 meses. E 1.000 inscritos foi aí. Rapidinho. Esse vídeo do Pomba, do Neymar, do Júlio Paquetá. Ele em menos de 30 dias, ele trouxe 10.000 inscritos para o canal. E assim a gente vai crescendo. Você usa as ferramentas. Use a comunidade para divulgar o material que você está trazendo. Bote lá o vídeo na comunidade direitinho, bonitinho. Fala, olha aí galera, tem um vídeo novo aí no canal. Faça enquetes na comunidade. Esse vídeo é dicas de ouro. Dicas que as pessoas vão vender para vocês. E eu estou trazendo essas dicas de graça. Então se você está gostando dessas dicas, se inscreva aqui no canal agora. Aqui ó. Se inscreve aqui embaixo. Porque isso é importantíssimo para o canal continuar crescendo. e a gente continuar fazendo tantos vídeos que vocês gostam de figurinhas, que temos aqui milhares de áudios de figurinhas para poder fazer para vocês, como outros temas relevantes que a gente vai trazendo durante o período todo aqui do canal. Então a instrução é simples, você trabalha com vídeo short, ele vai te trazer inscrito, você trabalha com vídeo acima de um minuto, ele vai te trazer minutos vistos e você faz live para conseguir horas de forma mais rápida. Se a sua audiência gosta de live, faz uma live por dia, até você monetizar as 4 mil. Se ela gosta de vídeo acima de um minuto, faça vídeo acima de um minuto. Coloque desafio. Se você cria um tema, igual nós criamos aqui várias figurinhas, esse aqui é o algo laranja. Foi criada uma estratégia lá, se vocês, esse vídeo chegar a mil visualizações, eu vou liberar esse arquivo para vocês. E assim foi feito. Liberava o arquivo, chegava a mil visualizações, a gente liberava. Com essas mil visualizações tinha lá 100 horas vistas e por aí vai. Então, sigam a intuição de vocês, determine o nicho que o seu canal vai atingir ou vá testando alguns nichos até você ver aquele que tem mais pega no seu canal. O nosso canal ainda é sobre figurinhas, mas nós vamos trazer coisas diferentes aqui para vocês também. Mas o foco ainda são as figurinhas, tanto que as pessoas ficam pedindo para a gente trazer material de campeonato brasileiro. A gente está fazendo esse aqui, que é o campeonato brasileiro de 2006, eu estou fazendo esse PDF. Então, identifique o seu nicho, identifique o seu mercado, traga materiais com qualidade, porque aí sim o seu canal vai crescer de verdade, você vai conseguir uma boa audiência e o seu sonho de conseguir a placa dos 100 mil em breve vai chegar. A gente está na batalha, o canal está aí com 31.500, esperamos em breve a gente conseguir. Eu respondo todo mundo que chega lá de mensagem, a gente tenta manter um contato bacana com a nossa audiência e esperamos que vocês também consigam fazer com a audiência de vocês. O nosso canal é simples, é um canal bem verdadeiro, bem direto, que trata um pouco da vida real das crianças, com algumas brincadeiras que a gente vai fazendo. Aqui atrás também tem alguns bonecos do He-Man. Eu costumo também colocar algumas coisas do He-Man lá, aqui no fundo está a tela do nosso canal. Então, se você não é inscrito no canal dos Irmãozinho, se inscreva, deixa o like, pega esse vídeo e compartilha, se você gostou dessas dicas, porque é assim que você vai crescer e se você crescer, eu também vou crescer e a gente vai conseguir fazer material de qualidade aqui para vocês. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal até então e obrigado a você que está chegando aqui na plataforma e caiu de paraquedas nesse vídeo que fala a real que você precisa escutar como crescer no YouTube em 2023. Aqui você tem dicas de verdade. Sucesso para todo mundo, galerinha, e até o próximo vídeo!